Eu sempre tive a curiosidade de jogar Vindictus, porque é um dos poucos MMOs que eu não joguei ainda, porém já faz quase 10 anos que esse jogo foi lançado, e até hoje existe um IPBlock que não permite que os brasileiros joguem esse jogo. Então por causa disso, hoje não estaremos jogando Vindictus, estaremos jogando Windictus. Porque simplesmente pau no teu cu, Nexo, se você não quer que a gente jogue a porra do jogo, eu vou jogar o pirata, foda-se você. A minha intenção é ver como é que é o jogo, se eu gostar talvez eu baixe o original, aí eu uso a porra de uma VPN, mas eu só quero ver como é que o jogo funciona, então foda-se se é o original, se é pirata, foda-se. E pau no seu cu de novo, Nexo, então vamos ver como é que esse jogo funciona e bora lá. E pau no seu cu de novo, Nexo, tá, a gente tá aqui na tela de criação de personagens, hein, e pau no seu cu... É claro que a gente vai nas Wafos, porque, né, tentou, já comecei a gostar do jogo logo na introdução do jogo, tá ligado? Aqui nós temos a Dark Knight do Black Desert. Tá, customização de personagens, a melhor parte do jogo, vamos levar aqui meia hora agora fazendo isso daqui, com essa roupa de plebeia, temos uma grande variedade de cabelos, sempre importante ter bastantes cabelos, temos um cabelo estessundo ali também. Ó, dá pra mexer aqui no corpinho, tem boob slider, muito importante isso, sempre. A boneca tá toda torta, velho, olha só, parece que ela vai quebrar no meio, tá ligado? Vamos colocar ela baixinha, porque toda a tensão tem que ser baixinha. O boneco tem zingado na cintura, olha isso, velho. Vira mais do que sambista. Ela faz caras, velho, enquanto dança. Olha a carinha de safada. Faz bem mais ter. Levei só 5 minutos pra criar o personagem. Agora a gente tá no plólogo. Plólogo, a gente tá no plólogo. Mano, eu deixaria esse bicho de lado, velho. Eu com certeza não cutucaria a fera, mano. Ela não é assim, Fiolenta, ela é só uma tarântula, uma gente boa, ela não é Fiolenta. Tudo bem, mas eu irei com você, Marraico. E eu ali bolar a dona só como? Com aquela manta ali, tipo bruxa? Espere, não se mexa. A tarântula vai cair na nossa cabeça. Ih, não sou tarântula, eu sou lobisomens. Novato, proteza, o oráculo. Pessoal em alt, tá, tá, tá. Eu sou muito pro player, eu joguei Black Deadest, não precisa me ensinar como jogar, não. Seu inútil. Oh, meu Deus, o oráculo, não. Agora vamos pegar a oráculo no colo. Olha o tamanho dos meus dedos, velho. Consegue ser maior do que meus dedos na vida real, velho. Aí o que acontece? O que você vai fazer? A oráculo tá ali ferida, eu vou pegar a oráculo e vou levar ela em direção à tarântula. É óbvio que eu vou fazer isso. Vou dar oráculo de sacrifício pra tarântula, porque dessa forma eu consigo sair vivo. Vamos lá, no bicudo, hein. Sai da minha frente, caralho. Não tá vendo que eu tô segurando a oráculo? Não é que a bicuda é mais do que o suficiente pra matar esses bichos? Ainda tá aquele lá embaixo, olha lá. Olha o corpo dele, como é que caiu igual bosta. Não come essa porra de garota ridícula que me fez carregar lá à toa. Porra, a tarântula não me acertou uma porrada. Eu sou fabuloso, eu dei os 150 de combo. A tarântula caiu. E a tarântula tá se curando, essa desgraça. Opa. Eu tô aqui em cima, desgraça. Tarântula é desgraçada, morre, filho de uma puta. É por isso que eu não gosto de aranha, velho. O bicho se rezenera, mano. Olha isso. Aê, finalmente. Parece que tá menstruada de tanto sangue que tá botando pra fora. Olha o sino caindo, olha o sino caindo. Ih, várias cinemáticas. O bagulho daqui tá nível... God of War. Esse 2Dzão agora, de boa aqui. Vou dar uma olhada, ver como é que é. Eu tô sem de poochão ali na minha barra. Os cachorros não param de latir. Meu Deus do céu, alguém cala a boca desses cachorros. Agora que os cachorros calaram a boca, eu aproveitei e coloquei o gráfico no máximo. Ela tá com cabelo igual a meu piranha. Tá me copiando. Tá vendo aqui o meu poder? Meu poder de andar por dentro das cadeiras. Eu sou muito poderoso. O cara precisa de algumas meninas pra poder festezar. Venha, entre. O que que tá acontecendo aqui, meu Deus? Botaria. Botaria no game. Ela tá saindo até uns coraçãozinhos. Entrei. Ah, the fuck. Divertido. Muito divertido. Muito, muito divertido. Eu tinha que encontrar uma regra. Acabei sentando na rola do cara, velho. Alguma coisa muito estranha aconteceu aqui. Meu Deus. Eu troquei minha aparência. Agora eu sou uma peituda, porque eu andei aqui nesse negócio. Agora eu sou um coelho. Agora eu sou uma mulher enorme. Meu Deus. A magia do private. Eu vou ficar sendo uma coelha peituda agora pro resto da vida? Como é que eu volto ao normal? Um pacote de boas-vindas. Vamos usar esse pacote de boas-vindas. Ganhei um Baby Gremlin. Qual vai ser o nome do Baby Gremlin? Vai ser... Pressatim. Pronto. Esse aqui é o Pressatim. Tá vendo? É um pinto. Eu posso mudar minha aparência quando eu quiser. Olha que legal. Tem um cabelo em coreano aqui. Gostei, hein? O bom do private é que essas roupinhas estão de graça, né? Porque originalmente não seria. Roupinha de Natal de outra cor. Roupinha de terror. Vamos mudar a pose dela? Botar uma pose mais decente. Roupinha de chinesa. Nossa, olha essa que legal, velho. Vestido de noiva. Essa aqui também é maneira, hein? Tem como mudar a roupa de baixo, porque tá branco aqui. Xerife. Vampira. Da hora esse de padre aqui também. Uma maid, porque tem que ter de maid. Se tem de maid, por que não de enfermeira? Nossa, esse jogo tem muita roupa, velho. Meu Deus do céu. Não acaba nunca, velho. Essa roupa aqui também é muito da hora, velho. Ah, aqui. As roupas íntimas. Dá pra mudar as roupas íntimas. Depois de passar um bom tempo ali escolhendo um avatar, eu finalmente consegui me decidir, né? E peguei um de kunoixo. Olha que legal. Mudei o cabelo também, ficou massa. Muito bom. Parece que o Pressatinho gostou ali, ó. Olha lá, tá até soltando o coração. Velho, isso é a coisa mais pervertida. Olha isso. Tamo aqui de boa, pá. Beleza. E aí, vamos entrar na fonte termal e... Tadam! Oh, yeah. Com certeza eu vou ser desmonetizado. Tem até um urso aqui dentro, mano. Gorducho. Ou seja, é outro BR que tá jogando isso aqui. Biscatinha. Com certeza é BR, velho. Gorducho, biscatinha. Que legal, cara. Você cria um grupo. Aí tem aqui tipo uma coisa de espera. Você pode andar, falar aqui com os NPCs. Que não é bem um NPC, mas enfim. E aí, a hora que você estiver contente, não entrou ninguém pra poder jogar com você. Porque é óbvio que ninguém vai entrar pra jogar comigo numa missão level 1. Em um servidor private. Eu acho que daí apareceria em mais de cada jogador, né? Mas como só tem eu. O jogo tá parecendo ser legal, cara. Ah, vê se não dá vontade de ficar jogando isso durante um bom tempo. Com certeza dá vontade de jogar isso durante um bom tempo. Eu tô matando... Isso me lembra muito Tekken, velho. Eu acho que era Tekken 3 ou Tekken 4 que tinha um boneco desse. Então isso aqui é tipo uma missão tutorial que eu tô fazendo, né? Mas até agora eu tô gostando, cara. Até que eu tô aproveitando bem o game. Também, né? Quando você tá bonito, não tem como você não curtir, velho. Qualquer jogo que você tiver bonito, você curte. Valeu o Pressatinho. Vou pegar o item pra mim. Chegamos no boss, hein? Chegamos no boss. Morreu o boss. Aí é aquela imagem como? Cinematográfica do momento da vitória. E eu com uma espada de bambu. Uma penca de item pra pegar no chão. Mas o Pressatinho pegou todos eles. Porque o Pressatinho é demais, cara. Velho, a melhor coisa que eu fiz foi criar esse pinto. Detalhe na física desse jogo. Como é que a física é muito boa. Olha isso. Vamos lá entregar essa missão. Na marreca. Lá onde eu fui estrupado dentro do banheiro. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse filha da puta e vou tacar naquele outro filha da puta. Errei. Tem uns tentáculos saindo do chão. Isso nunca é um bom sinal. Pega um filha da puta e taca no outro. Essa é a parte mais legal, velho. É pegar um filha da puta e taca no outro. O que acontece? Apertar o botão direito. Finalizei ele na parede, mano. Vamos ver se a gente consegue fazer com isso aqui também. Olha lá. Na pilastra. Ih, até o pintinho ali tava batendo, velho. Meu pinto pega loot, bate nos outros. Meu pinto é perfeito, velho. Maravilhoso o meu pinto. Olha lá. Sabia que tinha uma parede escondida ali. Vamos pegar esse filha da puta e tacar naquele outro filha da puta. Ou não. Eu posso pegar ele e ficar dando tapa na cara dele. Ó, safado, safado, safado. Putz Sundar agora, velho. Chegou o boss. O som de soco nesse jogo é muito engraçado. Morreu. Pega os itens pra mim, meu pinto. Esse é o único jogo que eu posso jogar com o meu pinto. Aí eu tô aqui jogando meu jogo de boa, né? Beleza, tranquilo. E descubro que o YouTube desmonetizou meu último vídeo. Pau no teu cu, YouTube. Vídeo não é adequado para a maioria dos anunciantes. Como que se os anunciantes se importassem com o meu conteúdo? É a porra de um vídeo uma build, tá ligado? YouTube querendo me fuder. Pau no cu do YouTube. Level 6. Opa, mas... Tá na hora da gente fazer sabe o quê? Da gente estragar a nossa experiência. Pará, level 60. Agora vamos abrir todos esses itens aqui. Pra ver se a gente consegue pegar alguns equipamentos. Meu Deus, olha quanto item eu tenho agora. Tá, agora a gente vai gastar um bom tempo aqui olhando as habilidades. Bem, agora eu não tenho mais uma espada de madeira. Agora minha espada é de pedra, pelo visto, né? Mas vamos fazer uma manição leve a 60. Até que pariu, liberou a porra do mapa inteiro agora. Mas vamos ver aqui mais 60. Pra poder terminar legal, né? Eu tenho algumas habilidades novas também, então vamos testar elas. Pau, essa aqui é uma delas. Se o cara me atacar eu posso usar isso daqui pra poder absorver o ataque. Ih, rapaz, tem um monstrão ali. Coitado, tava dormindo e eu acordei ele. Desculpa, cara, não foi minha intenção. Eu vou morrer? Eu vou morrer, com certeza eu vou morrer. O bicho tem até asa. Mas beleza, bora lá. Sai, 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 sai. Ah, filha da puta tá voando. Aí não, aí não, aí tá trolando já. Vira o rabo pra cá, desgraça. Tomei. Caramba, foi metade do HP, velho. Aí fudeu. Duas porradas foi o suficiente pra me matar. Ainda quebrou meu set. Segundo round, hein. Eu acho que se eu ficar embaixo dele eu não tomo aquele dano de choque. Que isso? Enquanto eu tô apertando o shift eu fico invencível, né. Então é mais de boa. Porra, o bicho tá com 10 CIS de HP ainda. Eu tô fazendo porra de maneira. Eu tô fazendo cosquinha. Tem mais catapulta ali que eu posso usar. Eu acho que é pra quando ele estiver voando. Vou tentar. Tá, eu posso usar um dos meus poderes. Vamos usar meu poder. Ó, o meu poder aqui. Filha da puta. É, eu acho que eu vou ter que ir na catapulta. Porque eu não tenho dano pra matar esse cara. Ele me matou de novo, na porra do raio. Ah, vamos ver se ele me dá espaço pra eu usar alguma magia minha. Deu. Parei o tempo. Usei meu especial, mas acho que eu errei. Ih, eu derrubei ele. Ih, rapaz, que isso? É Monster Hunter? Caraca, 20 minutos de cuidar da porra da habilidade agora, velho. Vai se fuder. Morri, morri, morri. Se você gostou, deixa aquele seu like porque sempre usa demais. Se inscreve se não for inscrito e deixe aí nos comentários se você joga esse jogo. Como é que tá sendo a sua experiência, o quão ruim eu fui. Eu até que tô curtindo. Vou continuar aqui no Pirata. Vou jogar mais um pouquinho e ver se eu consigo pegar a manha do personagem. Porque até que vai ser o jogo interessante. Não vou mentir pra você não. Mas te vejo na próxima. Valeu, falou e fui mesmo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.